Toda vez que eu viajava pela estrada de touro fino De longe eu avistava a figura de um perigo Claro que você conhece isso, um grande clássico imortal E nessa aula você vai aprender a tocar essa e mais quatro super sucessos Em dois segundos E aí violonista, que é o maestro Adeúdo Lopes, 30 anos de carreira Dá uma olhada aqui com as pessoas que eu já trabalhei Para você conhecer um pouquinho mais de mim Se você chegou aqui agora, não me conhecia, agora conhece Muito prazer E você já está convidado a se inscrever no canal E compartilhar, se inscrever, faz o que você quiser A casa é sua e tem muita coisa aqui Para você aprender e evoluir na música, especificamente no violão E nessa aula eu vou te ensinar cinco músicas Que são clássicos assim imortais Para animar a sua festa, o seu evento, o seu churrasco, aquela festa de amigos E é tudo música que você vai assim aprender Porque são três, quatro acordes Legal? Então vamos ao foco? Vamos à aula? Já deixou sua curtida, seu compartilhamento? O sua inscrição no canal? Compartilhamento? Não! Só se inscreve no canal e deixa o comentário, tá bom! É isso aí! Faz o que você quiser, mas participa A sua participação é muito importante porque é o meu pagamento E o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante Beleza? Então vamos ao que interessa? Vou passar para você cada uma das músicas Passando pela batida E outra, são todas em sol maior, ó Vai ficar muito fácil Os acordes que você vai usar Já vou passar todos os acordes que você vai usar aqui Dentro do campo harmônico de sol maior Você vai estar usando esse aqui Que é o sol maior O bracinho está aqui Dá uma olhada Se você não conhece Você vai usar o dó maior Está aqui o dó maior Como montar o dó maior? Está aqui também Dá uma olhadinha Você vai usar o ré maior Em alguns casos, ré maior com sétima Tá? Ré maior Está aqui o bracinho do ré maior A montagem do ré maior E do ré maior com sétima Que é o irmãozinho dele Está aqui também Você vai usar o mi menor E esse eu chamo do acorde mais fácil do mundo Você só usa dois dedos Aqui, ó Tá? Se você não sabe montar os acordes Olha aqui com atenção Que tem aqui como montar os acordes Você vai usar o lá menor também Está aqui o lá menor E está aqui o lá menor também Para você fazer Legal? Então, você só vai usar esses acordes Nas cinco músicas Mas tem música aqui Que você vai usar só dois acordes Entendeu? Essa é uma Toda vez que eu viajava Pela estrada Deu o fio Entendeu? E ela só usa isso E isso, só três Mas eu quero que vocês já saibam Todos esses acordes aí Para você Fluir Legal? Batidas são todas simples Todas simples Mas no comecinho de cada música Eu te passo a batida Porque o foco não é a batida O foco é as músicas E a batida você vai fazer Da forma que você Consiga desenvolver Que você pode ser um principiante Pode ser um intermediário Então faça do jeitinho Que eu passei Mas com a sua adaptação Com o seu jeito de Para mim é melhor assim Fechou? Entendido? Então vamos lá A primeira música vai ser essa A batida Só isso Chama-se Mas eu estou fazendo De uma forma Bem Só isso Para baixo Para cima E para baixo E você vai fazer isso Vai acelerando Daqui a pouco está na música Fechou? E lembrando Todas essas músicas No mesmo tom Na mesma tonalidade De sol maior Então é só esse acorde Que você vai usar Esse 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 Eu já falei agora A dois segundos Bora então Fazendo na música E eu vou estar falando Durante a música A música vai estar sendo cantada Eu vou tocar E vou falando Cada acorde Para você Eu vou te ensinando Durante a música Ensinando na prática Bora comigo? Então vou lá Fazendo uma contagem E você vem junto Sol maior Ré maior com sétima Volta pro sol Agora ré maior com sétima Agora dó maior Ré maior com sétima Viu como é fácil? Sol De novo Agora vai pro ré Ré maior com sétima Ei, fácil demais Você viu como é simples? Você volta esse trecho aí Pra você acompanhar junto Que eu vou falando os acordes Pra você ir mudando Aí você vem fazendo junto Tá? Vamos pra outra música Você vai aprender agora A música Telefone Mudo Telefone Mudo Grande sucesso Do trio Parada Dura Que eu tive o prazer Inclusive de gravar Gravar Produzir no estúdio A gravação do disco mesmo São meus Quer dizer Os originais são falecidos já Mas foi exatamente Os originais que eu gravei Então essa música Ela é em sol maior Vou estar te passando aqui Em sol maior Mas ela já começa No dó maior Eu quero que... Legal Batida Guarânia Ela é quase um rasqueado Mas prefeito agora Didáticos Guarânia Ok? Guarânia Muito simples Só Ba, 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 ba Baixo, cima, baixo, cima, baixo Uma de cada um Ba, 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 ba Ba, 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 ba Baixo, cima, baixo, cima, baixo Cinco batidinhas Alternando Então começa para baixo, para cima, de novo, para baixo, para cima e para baixo. É um pouquinho mais rápido, vou passar no andamento. Os acordes são os mesmos que eu já te passei. Vai usar esse, só o maior, que é o G, o Dó maior, que é o C e o Ré maior com sétima e às vezes Ré maior. Está aqui o desenho do Ré maior e está aqui o desenho do Ré maior com sétima. Está bom? Comigo então? Para valer? Vamos lá? Com voz eu vou estar falando junto para deixar mais fácil para você. Vem comigo! Sol maior. Sol maior. G. Agora é Ré maior. Sol maior. Sol maior. Simples. Sol maior. Sol maior. Agora é Ré maior. Sétima. Tom, pom, pom, pom. Ré maior. Agora é Ré maior. Tom maior. Ré maior. Agora é Ré maior. Vou fazer de novo a passagem. Tom, pom, pom. Ré maior. E o mar do C e o Ré maior. Sol maior. Você vai ficar para o C e o Ré maior. E o mundo não pode achar só. Muito, muito, muito top! Você viu como é simples? no finalzinho tem um Dó, uma batidinha diferente da levada e outra no Ré 7 Ré maior com sétima mas falando rápido, vou falar Ré 7 você vai entender que é o Ré maior com sétima entendeu? Muito simples, né? bora então pra terceira música, mas antes já se inscreveu no canal? já deixou sua curtida? seu like e seu comentário aqui inclusive coloca aqui se você quer que eu ensino o solo dessas músicas ou de uma delas, coloca aqui no comentário que eu faço um vídeo específico ensinando o solinho delas, tá bom? bora pra terceira moda? que também é sucesso, sucesso com João Mineiro e Marciano ainda hoje chorei de saudade você conhece, tenho certeza absoluta e o mais legal, você vai aprender a tocar vem junto comigo, assiste uma vez depois você vem junto, até ficar legal bora lá então agora vem o Ré maior com sétima Ré maior com sétima você viu que a mesma batida vai passar? é o Ré maior com sétima é o Ré maior com sétima é o Ré maior com sétima com todos são o maior viu que simples? e eu fiz questão de deixar as duas guaranhas próximas pra você vir na mesma batida por isso nessa última eu não expliquei porque era a mesma batida da anterior legal? agora vamos pra moda 4 a batida página de amigos uau você conhece isso? claro que conhece já ouviu? gosta dessa música? tá aí tocar no seu churrasco a batida também olha isso olha a batida olha o seguinte setinha não é ritmo eu sempre falo isso inclusive no meu curso se você quiser ir nadar em águas mais profundas tem aqui no link o link do meu curso completo que vai do zero ao infinito lá você vai ver isso bem claro com calma com profundidade então é mais interessante às vezes você guardar a célula ritmo fica falando isso vão te chamar de doido mas não liga não doido ou doida então mais uma forma bem simples isso é o mais simples desse ritmo pra você tocar essa música no churrasco pra baixo pra baixo então ó pá 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 duas pra baixo pra baixo pra baixo cima baixo cima baixo volta esse trechinho aí quantas vezes você achar que deve ter as setinhas fixas aqui tá e você vai fazer o ritmo e aí você já vai tocar a música mas o mais que interessa agora é você pegar a sequência entender a música pratica pratica pra você já tocar no próximo churrasco vamos lá na página de amigos bora lá agora é maior dom maior volta pro sol continua é maior agora dom maior fica no sol maior é maior dom maior sol maior muito simples tá vendo vem junto é maior é maior com sétima Dó maior Sol É maior concerto Top, top demais Você viu como foi simples? Treina, treina, treina Vem fazendo junto E você treinar com música que você gosta Música sucesso É muito mais prazeroso, né? Tocar violão é isso, é alegria Tá? Agora, mais um grande sucesso Tenho certeza que você conhece Pense em mim, do Leandro Leonardo Uau, isso aí tocou demais, né? Então você vai pegar agora Que também são os mesmos acordes Sol maior Dó maior E Ré maior com sétima Às vezes eu uso o Ré maior com sétima Ou às vezes eu uso o Ré maior Mas eu vou estar falando junto aqui Vou te instruindo junto Fechou? Vamos lá então E a batida do Pense em mim É a mesma da página de amigos É essa mesma que você já sabe Bora então Sol maior E menor Agora vamos no sol E menor Dó maior agora Ré maior com sétima Sol maior E menor Dó maior E menor É mais um sétima Dó maior E sete Sol maior E menor Dó maior Sol Dó maior Vai vir o Dó maior E menor É maior Dó maior É maior Dó maior Dó maior Dó maior Top, 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 top demais e muito simples, muito simples. Agora é você praticar, praticar, fazer, repetir, repetir e no próximo churrasco só vai dar você. Tenho certeza disso. Super abraço, te encontro na próxima aula.